TV Esporte com Nicolau Onesco Oferecimento O lugar certo para o seu uniforme é na Silky Confecção de camisetas, uniformes empresariais, escolares e esportivos, moletons, jalecos, jaquetas e bonés Silky Uniformes, venha para o lugar certo 3524-821 Joara Bike, excelência em duas rodas Avenida Manuel Ribas, 641, em União da Vitória E filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União Show Festa, aqui a sua diversão está completa Os melhores preços em artigos para formaturas, festas de aniversário e casamentos em geral Então vem para a Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida Olá, mais um TV Esportes na tela do Canal 4 numa quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019 Canal 4 Web, prioridade absoluta nas notícias Nesse dia 24 de outubro, meu amigo de juventude, inclusive, amigo realmente espetacular que a gente teve na infância, até na adolescência O Dairi Ivo Ekterof, está de aniversário, grande amigo, profissional de alta qualidade de funilaria, lá na Mecânica do Açú Então um forte abraço, meu amigo Ivo, muito obrigado pelos elogios Ele é nosso internauta, né? E foi craque de bola, nosso esporte amador Jogou muita bola o menino, né? Então parabéns, felicidades para você E muito sucesso e muita saúde, tá bom? Vamos lá com alguns resultados e a prioridade também da entrevista com o secretário de Esporte de Nona Vitória Que a gente faz toda semana a respeito das atividades do município Tivemos resultado de alguns eventos realizados no final da semana passada Futebol 7 do interior de Porto União, rodada realizada lá no Maratá, no último domingo Na categoria Veteranos, Pintado 1, São Miguel 2, Salto do Rio Bonito A3, Maratá 2 Na categoria Livre, Salto do Rio Bonito W.O. Barreirinha não compareceu, né? O que que houve, tá? Categoria Feminino, Cerne 1, Vila Nova Galáticas 1 e Lança 1, Ervateira Rosbras 3 Na categoria Livre, último jogo, Gera Santa Cruz 2, São Miguel 2 Resultados também do campeonato de futebol 7 do interior de Nona Vitória Realizada no Rio dos Banhados, lá no popular Banhadão, né, senhor Vino? Abraço, senhor Vino, todo o pessoal do interior de Nona Vitória Pilhalão 3, no primeiro jogo, São José 0 O Rio Vermelho 0, São Domingos 3 Vila Nova 4, 2 para os Galáticos Poço 0, a equipe do Celso 0 para Guaíra Juventus 3 e São João 1 Ainda tivemos Aparecida 5, Papuão, Fetrião 2 Veteranos Rio Vermelho 3, Rio dos Banhados 2, tá? Clube 25 de Julho, Pascoalim, presidente, está comunicando, né? Que nesse domingo, mais um grande baile, início 21 e 30 Será animado pelo Bonde do Forró Ninguém vai ficar sentado, pode ter certeza Início 21 e 30 É uma tradição, né? Vá se divertir com a tua esposa, com a tua namorada e tudo mais A Copa formada, terceira Copa, teve sequência nesta quarta-feira Nós tivemos Eletrocar do Silvério 6, né? Do Pipo, né? E 0 para o Alavacar da Bento, do nosso amigo João E Lache Construção 5, 4 Moleques da Vila 1 Grande resultado da Lache, hein? Resultados dos Jogos da Cidade No Futsal, no Futsal Sub-12 Campeão, primeiro lugar foi San Sagrada Família Segundo lugar, Basílio Magno Na categoria Sub-15, primeiro lugar, Bom Jesus Segundo lugar, Os Conjuntos, tá? Nesta quinta-feira É... Não esqueço, no Lauro Miller Soares Todos os caminhos para as finais da Copa Ouro Teremos a decisão de terceiro e quarto E a decisão do título Padaria Silvestre do Cardinhos contra o Real Grande jogo, pode ter certeza E na Copa Especial Barulho, Veículos Clube do Mala, do nosso amigo Márcio Contra Abaspel Tucano, os minutos Do meu amigo Clevinho Grande noite no Ginásio Aurubira Nesta quinta-feira Bem, campeonato de Paula Freitas Também nós tivemos os seguintes resultados Milo Futebol Clube 7 Ressaqueados 1 Galáticos Futebol Clube 4 Vargem Grande 2 Botafogo B4 3 para o Agro Leão Botafogo A5 1 para Unidos do Contestado O destaque principal foi O grande público que compareceu Para prestigiar lá na Arena Botafogo Parabéns ao pessoal do Paula Freitas, tá? Bem, matéria que nós fizemos com o secretário De Esporte de Nuna Vitória Cordovan Neto, né? Destacando tudo a respeito da movimentação do final de semana que passou Nós tivemos muita coisa Futebol da garotada, futebol feminino Bocha, futebol do interior Também a Uta Maratona Tudo isso será destacado pelo secretário Então fiz matéria com ele, né? Vamos conferir na tela do Canal 4 Inclusive eu filmei as novas dependências Da Secretaria de Esporte de Nuna Vitória Ficou muito bonito Então na tela Uma vez com satisfação O secretário de Esporte de Nuna Vitória Cordovan Neto Neto, final de semana Sábado e domingo Foi um ambiente bastante movimentado O Esporte de Nuna Vitória, né? Jogos da cidade Tivemos a outra maratona Começou no sábado, terminou no domingo Com o apoio da Secretaria Futebol do interior de Nuna Vitória E me conta como é que foi todo esse movimento, Neto? É, eu tenho que parabenizar A Corvalha, né? A pessoa do presidente Anselmo Pelo belo evento que ele fez A outra maratona Na cidade de Nuna Vitória Recebeu na ocasião Atletas do Rio Grande do Sul Paraná, Santa Catarina Rio de Janeiro São Paulo Espírito Santo E um atleta internacional do Chile É uma competição realmente de superação Que teve início às 9 horas da noite do domingo Do sábado, desculpa E se estendeu até às 9 horas da manhã no domingo É, e já no domingo pela manhã Às 9 horas também teve o início Da nossa competição Nosso campeonato de futebol do sete Do interior de Nuna Vitória Doze equipes na categoria livre E cinco equipes na categoria veterano Então se estendeu desde às 9 horas da manhã Até às 18 horas da tarde Uma competição Parabenizar o pessoal do interior Pelo bom andamento da competição O pessoal do interior que tem feito belos campeonatos Lá no interior Exatamente Inclusive eu conversei com o professor Celso De realmente que foi bastante movimentado Disciplina boa Isso que é importante E também os jogos da cidade Sub-12, Sub-15 Encerrado também no sábado e domingo, né? É, exatamente O sucesso é a segunda fase, né? É, no sábado teve a segunda fase da competição Dos jogos da cidade Categoria Sub-12 e Sub-15 No futsal masculino E no domingo teve as grandes finais Então também é casa cheia Os familiares prestigiaram o evento E hoje, né? Nessa quarta-feira À noite As finais do campeonato também Da cidade de voleibol masculino Quantas equipes, né? Isso Semifinal acontecendo agora Entre João Paulo II e São Basílio E a grande final depois Vai ser entre a equipe do São Bernardo Contra a equipe do São Bras O voleibol feminino contou com seis equipes Mas a gente já tem uma perspectiva aí Do ano que vem Contar com aproximadamente dez equipes O pessoal depois falou Pô, que bacana que tá sendo Deveríamos ter participado Então esse que é o nosso intuito Com os jogos da cidade Realmente fomentar esses jogos Que é o Inter Bairros Do município Pro ano que vem Ter muito mais equipes participantes Teve a Bocha também, né? Isso, teve a Bocha Que aconteceu no final de semana Lá no Clube Ferroviário Agradecer ao Sr. Osvaldo Sempre estar disponibilizando O local Pra gente estar fazendo a nossa atividade Também contou com oito equipes Na categoria masculino Que aconteceu aí Durante também Ao longo do sabadão Iniciou a uma e meia da tarde E se estendeu aí Até aproximadamente nove horas da noite Parabéns aí também Por todo o pessoal Que participou da Bocha E nesse domingão A competição mais esperada Que é a modalidade Futebol de campo Dezessete equipes, né? Dezessete equipes participantes Então o pessoal participando em massa E rodada cheia Nesse final de semana Acontece dois jogos No Antioquo Pereira Dois jogos no Álvaro Rondão Nosso estádio lá No distrito de São Cristóvão Daí no domingão pela manhã Um jogo no Antioquo Pereira E dois jogos no Álvaro Rondão Rodada cheia Sete jogos Aí em disputa Nesse final de semana No futebol de campo Que legal Então Parece que falamos tudo, né? É Foram todas essas atividades Semana que vem Essa é a última fase Agora que vem, né? Isso É a última fase Dos jogos da cidade Já tem definido Todos os locais De competição Das modalidades Voleireia Praça Expedicionário Futebol E truco No No bairro Panorama Na associação Sinuca No Bar e Lanchonete Da Lua Ali em frente A Uniguaçu Seis mesas de sinuca Vai ser muito legal Enfim E as outras atividades Também já anunciadas Pra gente finalizar Todas essas outras modalidades O xadrez no Sesc Queremos finalizar tudo Até final de novembro Em dezembro Só ficar pra finalizar Lá pelo dia 15 Seu tempo Colaborar A modalidade De futebol de campo Legal E o teu Flamengo Nessa noite Contra o Grêmio Até a pé Nós iremos Como é que fica 3x1 pro Flamengo Sem muita preocupação Tomara que seja isso Valeu Um abraço Valeu Um abração a todos Tchau A partir dessa semana São as instalações Da Secretaria Municipal De Esporte Na Vitória Aqui a sala de reuniões Aqui a sala do secretário Esta é a sala dos diretores Da coordenação Aqui a sala dos diretores Isso Os diretores Aí E aqui A sala de recepção Parabéns Tudo organizado Bonito Parabéns ao secretário E parabéns ao Esporte Na Vitória Por toda a qualidade Que tem A partir de agora Portanto Está aí Então Tudo dito Desta quinta-feira Eu quero agradecer A todos Nossos amigos Internautas E a gente volta Na sexta-feira Com o tradicional Agendão Esportivo Forte abraço Muito obrigado Canal 4 Buscando e informando Notícias Sempre em nome Dos nossos apoiadores Tchau, tchau Até sexta-feira TV Esporte Com Nicolau Onesco Oferecimento A UniUV inovou mais uma vez E facilitou a sua entrada No ensino superior Apresentamos O UniUV Start Você acessa o site Escolhe o curso E a data da sua prova No dia escolhido Você traz seus documentos Faz a prova E garante sua vaga E o melhor Dá pra parcelar O valor da matrícula Acesse Start.uniuv.edu.br E inscreva-se agora mesmo UniUV Start Não é bem um vestibular É descomplicado Distribuidora De bebidas Cordeiro Sempre com as melhores Ofertas pra você Uma estrutura completa Pra atender aniversários Casamentos E eventos em geral Vendas de atacado E varejo De chope Spoiler E bierbal Faça o seu orçamento 35223529 O seu evento Merece bebidas Cordeiro Oficina Bandeirantes Serviços de chapeação E pinturas Mecânica em geral Balanceamento E geometria Do ex-vereador Altair Iguaçuano O amigo do esporte Rua Professora Masília Fone 3522 1135